O prefeito Edinho recebeu nesta tarde em Araraquara os ministros Jader Filho, das cidades, e Valdês Góes, de integração e desenvolvimento regional, juntamente com as equipes dos ministérios. A visita teve como objetivo vistoriar os pontos atingidos pelas chuvas e tratar de alternativas para reconstruir os locais afetados. Agradecer muito ao governo do presidente Lula pela sua sensibilidade com esse momento que Araraquara está vivendo. Está aqui dois ministros de Estado, ministros importantes, fundamentais do governo Lula, ministro Valdês, ministro Jader, que a minha gratidão, minha eterna gratidão, por vocês estarem conosco nesse momento tão difícil da vida da cidade. A Araraquara vive a maior tragédia natural da sua história. Nós nunca vivenciamos nada semelhante. O que nós estamos tentando nesse momento, ministros, é reconstruir aquilo que foi danificado para que a Araraquara busque a sua normalidade. Talvez a normalidade nunca mais venha diante das vidas que foram ceifadas. Nós temos que garantir que, do ponto de vista estrutural, a cidade volte a funcionar. Por isso, a minha gratidão à presença dos senhores aqui hoje. Os ministros, juntamente com o prefeito Adinho, o vice-prefeito Damiano Neto, secretários e autoridades visitaram a Avenida Martins Caldeira Filho, no Parque São Paulo, o encontro entre as ruas Doutor Genário Granata e 9 de Julho, na região do Jardim Botânico, a Avenida 36 e também a vice-pressa na região do Terminal Central de Integração. Nós vamos fazer todos os levantamentos, juntamente com a Prefeitura, para poder, obviamente, pegar esses pontos todos que foram atingidos e poderem ser reconstruídos. Os ministros da aldeia já acionam o pessoal de limpeza civil, para que eles possam ir aqui, juntamente com a Prefeitura, verificar todos os projetos, para que esses projetos possam ser colocados o mais rápido em prática, para que a vida volte o máximo possível normal aqui em Arara-Claro. Então, o climático é que todos nós precisamos levar em conta, essas mudanças climáticas, a gente precisa entender que o mundo está mudando, e o que eu propus aqui ao Prefeito Adini, para que a gente possa discutir até outros pontos críticos, para que a gente aja, não depois do que aconteceu, aí agir, obviamente, preventivamente. Então, nós vamos aí discutir, o Prefeito Adini e a sua equipe vão levantar aí todos os pontos que podem ainda acontecer, qualquer tipo de problema, para que o Ministério das Cidades, que aí cabe o processo de prevenção, possa agir. Assim, em nome do presidente Lula, que estamos aqui, eu e já de filho, prestar nossa solidariedade ao Adini, todas as pessoas de Araraquara, que em nome também de Baleia, em nome da família da Gabriela Leite, então, nossa solidariedade, todos nós, no Brasil inteiro, passamos por situações, às vezes, como essa, de desastre. Então, um desastre que merece resposta imediata, e a Prefeitura foi muito ágil, na solidariedade, no cuidado, no trato, na sua defesa civil local, que tem as missões. Já fizeram a emissão para a Defesa Civil Nacional, na solicitação também de homologação da emergência, amanhã deve estar sendo publicado no Diário Oficial da União, já o reconhecimento dessa emergência de Araraquara. Eu estou na companhia aqui do Secretário Nacional de Defesa Civil, que vai estar em tratativas com a Prefeitura de Araraquara, e todas as providências técnicas, depois, orçamentárias e financeiras, cabíveis para a reconstrução do governo federal, em nome do presidente Lula, os nossos ministérios vão responder. Legenda Adriana Zanotto